Meus amigos, bem-vindos a Nova Léo. Vamos aqui para um vídeo diferente, pessoal, que eu vou falar de mochilas térmicas. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo, mas elas são tão práticas, assim, pro dia a dia, e quase ninguém fala, né? Então eu resolvi fazer o vídeo desses dois modelos. Vou começar pelo modelo mais barato. Esse daqui, pessoal, custou R$50, tá? Comprei, vou deixar o link na descrição. E esse daqui eu comprei no Brasil mesmo, ok? Estoque nacional. Ela é pequena, eu achei que seria um pouco maior, né? Mas ela é uma mochila pequena, tem a parte aqui de dentro um pouco mais acolchoada, a alça aqui pra você puxar também. Aqui na parte da frente tem essas duas laterais que eu gosto, que é pra colocar uma garrafinha d'água, né? Uma coisa mais rápida pra você tirar. Tem esse cordão aqui, que ele é mais pra apertar aqui, mas eu não vejo muita utilidade nele, não. E aqui a parte de dentro que é o que interessa, né, pessoal? Então aqui, ó, são 18 litros de capacidade e você vai conseguir colocar alimentos quentes ou frios, tá? Então a lógica dela é, em vez de você ter que usar aquelas caixas convencionais, né, você vai colocar nas costas. Então você vai colocar aqui suas bebidas, suas comidas, e ela vai aguentar tanto o calor, né, então ela vai manter mais quente por mais tempo, e também, claro, né, frio. Então vocês estão vendo que ela é impermeável, né, um plástico aqui bem grosso. Tem uma parede também aqui que vai isolar a temperatura interna, e também tem um bolsinho aqui, se você quiser guardar alguma coisa, tá? Aqui, ó, bolsa até fundo, aqui na frente. Então, pessoal, essa é baratinha, 50 contos só. Ela é prática, eu uso bastante, porque a gente gosta de ir pro lago, né, ir com a chácara dos amigos, então é muito prática pra levar bebida. Só coloca nas costas e vai embora. Link na descrição, claro, né? Antes de mostrar aqui, a segunda, quero lembrar dos meus grupos de ofertas Telegram e WhatsApp, tá bombando as melhores ofertas da China e do Brasil, cupons do AliExpress, do Mercado Livre, da Amazon, todos os dias a gente posta lá de graça pra entrar, link na descrição. Essa aqui é a mais nova, pessoal, mas eu já usei umas três vezes, derrubou a bebida aqui, já tá meio usadinha, mas é a que eu mais gostei. Ela já vai ser na faixa de uns R$100,00, também link na descrição, só que essa daqui já vem de fora, mas, assim, R$100,00 já com imposto. Eu achei ela mais robusta, tá, pessoal? Começando aqui pela parte de trás, a alça, ela é maior, ela é mais acolchoada também e tem mais regulagem aqui, ó, pra você colocar do seu tamanho certinho. Tem um puxador aqui também e ela também tem 18 litros, só que ela aparenta ser bem maior. Também tem os dois bolsos nas laterais. Eu achei ela bonita, ela também tem outras cores, se não me engano são mais quatro cores. Eu achei essa aqui a mais bonita. Tem um bolso aqui lateral, então se você quiser colocar a sua carteira, alguma coisa aqui. Tem outro bolso aqui também, que é bem espaçosão, ó, e com essa alcinha aqui também. Ele é um bolso também térmico, tá, mas ele não é impermeável, igual vai ser o principal, que é esse aqui, ó. Os zíperes também são muito bons e esse material também é impermeável. Até a boca aqui, ó, ela é mais larga, né, então é melhor pra você colocar a bebida. Não aparenta ser maior, ó, pessoal, então cabe muita coisa aqui. Olha aqui a parte de cima, bem grossa mesmo. Você vê que é um material de boa qualidade, então eu gostei mais dessa daqui. Só que ela é um pouco mais cara, né? E eu acabo usando as duas, pessoal. Sei lá, eu salvo muito no final de semana, a gente gosta de passear, então a gente gosta de levar essas mochilas aqui que a gente acha muito mais práticas do que ficar carregando, né, como eu falei, aquelas caixas térmicas. Principalmente porque essas caixas térmicas, elas ocupam muito espaço no bagageiro. Então, se você não tiver nada na caixa, tá ocupando aquele belo espaço ali, né? Essa aqui não. Então, se você não tá usando, você vai deixar ela ali bem comprimida, né, pra não ocupar espaço. Então, link na descrição dessas duas mochilas, comenta aí se você tem alguma delas. Eu gosto mais da Azul, como eu falei, eu acho ela mais robusta, mais bem trabalhada, só que é um pouquinho mais cara. E tá com estoque na China, né, então vai demorar um pouquinho mais a chegar. Se eu achar estoque dela no Brasil, eu coloco também o link, só que saiba que vai ser bem mais caro, ok? Então, link na descrição, deixa um joinha e comenta aí se você já viu essas mochilas, se você tem alguma, se você tem alguma pra indicar também, se inscreve no canal e tchau!